Trabalhadora com filho autista tem jornada de trabalho reduzida para cuidar da criança Olha que interessante isso aqui Isso me parece algo extremamente nobre Isso aqui me parece algo extremamente legal Imagina tu ter um filho com algum tipo de problema E tu poder ter uma carga um pouco menos Poder sair um pouco antes do trabalho Poder daqui a pouco trabalhar home office Mais vezes da semana do que os teus colegas Isso aqui parece algo extremamente legal Para qualquer pessoa que está olhando de fora Vê isso e fala assim Caraca velho, isso é extremamente interessante Olha só pessoas com filhos que tem problema, autista e tudo mais Vão ter benefícios, olha que interessante Cara, e aí nada me tira da cabeça Que nem o pessoal fala assim Bolsonaro foi um governo feminista Que fez trinta e poucas leis a favor das mulheres e contra os homens Eu falo, irmão Eu não consigo ver nenhuma lei Que entrega um benefício a mais para uma mulher Eu não consigo ver como algo sendo bom Ainda mais nada vindo do Estado pode ser bom Nada Nada, nenhuma atitude vindo do Estado pode ser boa O que eu vejo é Foram trinta leis, assim como essa Foram trinta leis criadas Para tirar a mulher do mercado de trabalho O Esparta, o Alan tinha comentado isso lá no Discord Falou tutorial para deixar mais mulheres desempregadas Então vamos lá Vamos ser bem franco, galera Vamos ser bem franco, assim Vamos Ninguém está olhando Ninguém está olhando Ninguém vai ler a tua mente agora Você não precisa twittar isso que eu vou falar Se você tem duas pessoas para contratar Um homem e uma mulher Ambos têm exatamente o mesmo currículo Exatamente as mesmas capacidades E você vai ter que escolher entre contratar o homem e contratar a mulher Quem você contrataria, meu querido? Sabendo que tem dezenas e dezenas de leis e benefícios que ajudam a mulher e que não ajudam o homem Cara, a gente não precisa... Assim, ninguém está vendo Vocês podem pensar tranquilamente, tá pessoal? O pessoal comentou O homem é o homem Vocês podem pensar isso Porque tipo assim, cara Não tem como um empresário Se colocar os dois no peso Um homem e uma mulher Não tem como ele contratar a mulher Então cada uma dessas leis que ajudam a mulher E que foi criada Trinta e poucas leis que ajudaram a mulher no governo do Bolsonaro Eu vejo que elas fizeram o completo oposto disso Elas fizeram o completo oposto disso Porque agora a mulher pode tirar mais dias Agora a mulher pode ficar mais tempo em casa Agora a mulher pode trabalhar menos Agora não sei o que é lá Sabe? Então tipo assim E isso é uma coisa que Eu que... Eu que... A minha única experiência de trabalho num escritório muito grande Tinha mulheres que trabalhavam pra caralho E elas se degladiavam Tinha uma das meninas que trabalhava comigo Lá uma das mulheres que trabalhava comigo Que chamava Jaqueline Que eu falo Calma, Jaqueline A Jaqueline, cara E tipo assim Porra, irmão A mina era um demônio A mina era um demônio Trabalhava pra caralho Fazia as paradas pra caralho E eu já contei a minha história aqui Eu consegui uma... Eu consegui uma promoção dentro da empresa Porque essa mulher ficou grávida E ela teve que ficar alguns meses fora E ela já tava com dois anos de férias atrasado Aí ela ficou não sei quantos meses fora Porque ela ficou grávida Cara, ela tirou quase um ano de férias Ela ficou quase um ano em casa O que eu acho legal Ficar o primeiro ano com o bebê e tudo mais Eu não tenho nada contra isso Né? Mas tipo assim Cara, não tem como a gente colocar Essas leis que ajudam a mulher Eu não consigo pensar que tá ajudando Eu só consigo pensar que todas elas estão Atrapalhando toda e qualquer mulher Parece algo bom Mas que vai colocar as mulheres cada vez mais distantes De conseguir uma vaga de trabalho Nós temos aqui uma das últimas notícias Pra fechar o nosso Fazwell News Lula gasta mais com cartão corporativo Nesse mandato do que Bolsonaro, Temer e Dilma Despesas nos últimos sete meses Chegaram próximo a 8 milhões Já fizemos aqui vídeos específicos Sobre o cartão corporativo Do Lula Do Bolsonaro Do Temer Já fizemos aqui vídeos sobre esse assunto Mas o legal é a gente ver o silêncio Ensurdecedor da mídia, né? Porque quando era o Bolsonaro Às vezes o Bolsonaro fazia uma viagem Gastava 2, 3 milhões Sei lá De reais O pessoal fala assim Bolsonaro gastou 3 milhões na viagem E aí parecia, né? E eu também tive essa impressão Porque eu não sabia De como funcionava o cartão corporativo De que o Bolsonaro ia lá pra Miami, irmão Sei lá Ia pra puteiro Ia pra cassino Ia pra tudo que é lugar Tudo no cartão corporativo aqui E na verdade não, né? Esse cartão corporativo Aqui defendendo o Lula E defendendo o governo, né? Se é que isso é possível Esse cartão, ele fica com mais de mil pessoas Literalmente mais de mil pessoas tem esse cartão Pra comprar as viagens Pra pagar os despachos Pra ver os negócios dos hotéis Pra alugar carro Então, cara Mais de mil pessoas Tanto no governo do Bolsonaro Quanto no governo do Bolsonaro Tem esse cartão Entendeu? E esses gastos aí, né, cara? Tipo assim Quando a gente tá jogando com dinheiro infinito A gente não tende a olhar o preço das coisas Não é mesmo? Então, tipo assim Faça um L Porque esses 8 milhões Aí vão sair da onde? Esses não sei quantos Imagina quanto que vai fechar Eu tô chutando Eu tô chutando 50 milhões em 4 anos Mas eu não sei Eu não queria que o Lula vá ficar Mas eu No meu bolão Eu gostaria que vocês comentassem aqui No meu bolão Eu jogo 50 milhões de reais E aí vem ali Aqueles jornalistas Falando assim Está gastando mais Porque Está fazendo mais Tá, mas me fala Algumas coisas boas Que o Lula fez O cara não sabe falar Daí vem a Miriam Leitão Que a inflação cai Faz o L Faz o L Galera Aqui ó Vou mandar pra vocês aqui Vou mandar pra vocês aqui Faz o L E aí vem a Miriam Leitão